Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que aqui você encontre a paz que você está precisando pra continuar nessa relação. Tão difícil muitas vezes, né? De obstáculos. Quantas vezes a gente tem vontade de desistir, não é mesmo? Mas aqui você vai encontrar as respostas que você tanto precisa e vai aprender a melhorar sua habilidade pra encontrar soluções e vocês continuarem juntos. Nesse vídeo eu vou falar sobre como anda a sua comunicação no casamento. Tem qualidade ou anda violenta? Você não está satisfeito? Como é que você faz com uma pessoa que só grita e você acaba gritando? Será que tem solução? Será que eu ainda vou encontrar a paz, esse equilíbrio todo que a Cris tem? É isso que vocês perguntam aqui, né? Vai! A sua essência é pura, mas anda contaminada com tudo isso, né? Você quer paz também? E você imagina que ele também queira. Acho que ele já te falou, né? Eu quero paz. Eu quero paz, né? Eu tenho aqui um comentário de uma das seguidoras do canal que assim como você passa por esse problema e o conselho que eu vou dar pra ela com certeza vai cair como uma luva pra você também. Parece que caiu como uma luva pra mim mesmo, Cris. Eu vivo um casamento tóxico. Parece que o tempo, os problemas distanciaram a gente. Tudo é motivo de briga, discussão feia, com xingamentos e agressões. Qualquer coisinha já vira um estresse e a gente vive em crise. Ele vive dizendo que cansou, que não aguenta mais, quer paz e eu sinto o mesmo. Tô cansada dessa angústia, Cris. Quero encontrar o equilíbrio, ser mais assim como você e ter um casamento de qualidade, com menos brigas e mais momentos felizes. Porque eu o amo. Me ajuda, por favor. Eu sempre conto pra vocês, né? Situações que acontecem durante as sessões de aconselhamento. E os conselhos que eu dou durante as sessões, eu dou aqui também. É um pouquinho, é uma amostra de como o cuidado pode fazer a diferença numa relação. Então, ninguém é obrigado a viver numa situação de angústia, de estresse, de medo. Enfim, tem tanta gente que fala pra mim, Cris, eu às vezes não consigo respirar. Você também deve perder a respiração às vezes, né? Fica com palpitação, enfim, dá a impressão até que você tá em pânico, porque essas brigas são constantes. Tem um casal que eu atendi e que eles eram extremamente reativos um com o outro. Então, um falava, era tomar lá da cá, sabe? Então, fica aquela queda de braço. Uma hora é um, outra hora é outra. A gente precisa identificar primeiro de onde vem a iniciativa. Às vezes pode ser dos dois. Os dois são muito parecidos. Inclusive, pessoas assim se atraem. Os bipolares mesmo se atraem, né? Então, como é que a gente vai fazer? O exercício está em... Quando o outro reage dessa forma, eu devo permanecer na minha. Eu não preciso ir no bate-pronto e responder e coisa e tal. Se eu estiver consciente do que tá acontecendo, se eu tiver um olhar realista, se eu parar, para! Pensa um pouquinho, acalma aí. Talvez você não tenha tido uma mãe, um pai, para dizer para você, segura a onda, pense no que você quer para a sua vida também. Você não é obrigado a ficar com essa pessoa. Essa pessoa não é obrigada a mudar para ficar com você. Às vezes você está fazendo um movimento muito cansativo. Sabe como se você estivesse remando contra a maré? Será que você não está fazendo isso? Será que o outro quer mesmo mudar? Será que é justo mudar? Você tem que perguntar. Você deve se manifestar. Cai na real. Eu consigo me manter estável? Eu vou parar de reagir quando o outro me ofende? Se eu não conseguir, alguma coisa pode estar errada comigo também. Ou eu não quero fazer esse movimento, porque também já tem um hábito aí viciante, né? Que vem do outro também, enfim. Às vezes eu reclamo tanto do outro porque eu sou parecida com ele, né? Mas assim, se eu não consigo mudar o meu padrão de comportamento, alguma coisa está errada também. Se eu não consigo parar e falar e fazer o que a Cris está sugerindo, é porque de repente eu preciso de uma avaliação médica também, né? Para ver como é que anda a minha ansiedade em relação a tudo isso. Para ver o porquê que eu também não consigo me manter mais calma. Tem relações que vão se arrastando assim por anos e anos. Inclusive os filhos vêm parar para mim. Tem casamentos, né? Que a gente só resolve quando pega a família toda. Às vezes eu preciso falar com o filho, com uma avó, com isso e aquilo, para a gente acertar. E esse padrão de comportamento, ele se multiplica. Os filhos aprendem a falar dessa forma, acham que é normal também. Vão casar com outras pessoas que também vão sofrer. Os netos, dependendo da família, às vezes eu preciso fazer uma reforma completa, sabe? Para que todo mundo fique bem. Então, converse com seu marido, converse com sua esposa. Deixa bem claro que não é uma crítica, que não é julgamento. Agora, não adianta conversar quando vocês estiverem brigando, tá? Então, encontre a hora certa para conversar com seu marido ou com sua esposa. Expor isso que você está sentindo. Eu falei, a hora certa, tá? Não vai pegar no momento da briga, na hora que o outro está esquentado, pavio curto, nada disso. Diga que você está muito preocupado. Que você acha que a relação, ela está desgastada ou ela vem se desgastando por causa disso. E que você gostaria que vocês continuassem, né? Que esse casamento não terminasse por causa disso. Por causa desse defeito aí entre vocês. Dessa dificuldade em lidar um com o outro. Mostra que você está disposto, né? A ter mais cuidado. A não falar quando ele estiver mais alterado. E que você também pede que ele também faça o mesmo movimento. Porque se vocês não conseguirem, você sente muito. Mas não vai ser possível continuar nessa relação. Porque casamento, gente, tem que ter qualidade de convivência. A gente vai passar isso para os filhos também, para os netos. Isso não é exemplo. Ninguém tem paz assim. Lá tem que ter paz. E dessa forma, você vai fazer com que o outro veja que é necessário mudar um padrão de comportamento para te ter o lado dele. Se você gostou desse vídeo, então curta. Se inscreva no canal e está vendo esse sininho que está aí? É só clicar para receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. É só clicar para receber as notificações.